Fala pessoal, bom dia! Paulo Lucena de novo aí, vindo com o vídeo nessa manhã gelada. Hoje nós estamos aqui substituindo a correia dentada, tensor, e a correia também ali do alternador, né? Um veículo Palio Fire. Vamos também estar substituindo os cabos de ignição. A correia já foi removida, está posicionada aí a ferramenta do PMS, né? A correia já instalada. Vamos fazer aí a tensão aí do tensionador, né? Da correia. E depois vamos estar removendo aqui a proteção aqui do filtro, né? Para acessar os cabos de vela e fazer a substituição. O vídeo rápido é só uma préviazinha aí, né? Agradecendo aí as pessoas que estão curtindo o canal, comentários aí. Fiquem à vontade para dar sugestão, fazer suas perguntas. Sobre esse universo da mecânica que eu estou aqui para responder. Maravilha? Forte abraço e até o próximo vídeo.